Vamos considerar assim, sem nenhuma ventilação. E essa caixa perdida estava impregnada de gás, ou metano ou GLP. A explosão se deu de baixo para cima, toda caixa fechada é em potencial um recipiente de gás e o que nós constatamos através da perícia efetuada pelos técnicos de controle, que essa caixa não dispunha de um sistema adequado de proteção. Nós não somos contra o caixão perdido, e sim a falta de um sistema adequado de prevenção para, inclusive, detectar uma situação como essa. O que deveria ter? Um escape? Exato. Você pode ter a exaustão mecânica ou a ventilação permanente. E nós não constatamos esse dispositivo de proteção. Bom, nós colocamos então o doutor Carlos Alberto Venturelli, a disposição dos companheiros aí no estúdio, o Antônio Teles, o Ricardo Viveiros, o Oliveira Júnior e também o Carlos Brickman. Professor Venturelli, para que serve esse caixão perdido? Quer dizer, que história é essa? O diretor faz uma caixa no prédio e bloqueia totalmente e não usa? É, essa caixa, esse caixão perdido, estava abaixo do nível de piso. Eles ali, para não aterrar o local, eles acabaram construindo uma grande laje, uma laje, inclusive, muito resistente. Essa laje, ela tinha em torno de 15 a 20 centímetros de espessura. E quanto mais resistência a caixa, maior o poder da bomba, quando impregnada de gás. E foi o que nós constatamos no local. Quer dizer, eu não sou contra a prática, essa caixa perdida, esse caixão perdido. E sim a falta de um dispositivo de proteção adequada. Doutor Venturelli, seria esse problema um erro de arquitetura ou um erro de engenharia da empresa construtora do shopping? Quer dizer, foi uma falha de projeto ao deixar esse vão livre, sem as garantias necessárias, ou teria sido um erro de construção? A planta aprovada estaria diferente da planta realizada? Bom, eu não tive acesso ao projeto. Agora, esse tipo de projeto é muito comum, inclusive aqui na cidade de São Paulo. Só que o CONTRU, que cuida da segurança dos prédios aqui na cidade de São Paulo, sempre que nós detectamos a presença desses caixões perdidos, nós exigimos um sistema adequado de proteção. Ou mecânico, ou a ventilação permanente, como eu citei. Doutor Venturelli, me permita uma pergunta. Isso pode estar acontecendo também em outros shoppings, na cidade de São Paulo, shoppings que ficam, por exemplo, na região das marginais? Olha, aqui em São Paulo, nós já estamos até um levantamento dos shoppings que foram construídos em cima de aterros sanitários. Agora, eu posso lhe garantir que aqui na cidade de São Paulo, todos os shoppings já estão funcionando com o sistema adequado de proteção. Quando eu falo no sistema adequado de proteção, eu me refiro a tudo. A sistema de proteção contra incêndio, a sistema de proteção para um plano emergencial, e sempre que nós detectamos a presença de caixões perdidos, nós sempre solicitamos a instalação do sistema adequado. Doutor Venturelli, antes de gostar de fazer só um rápido comentário, eu ouvi o doutor Sanseverino, que é o advogado, se ele não fez uma coação, não vou nem dizer que ele fez coação, ele fez uma pressão, o ônus da prova cabe a quem acusa. Quer dizer, eu acho que o advogado tem que se mancar muito do que ele falou agora, porque todo mundo agora está se voltando para a imprensa. A imprensa vai especular, mais do que isso vai informar, e mais do que isso vai apontar todos os erros. Através de quem? Dos órgãos. O senhor pode dizer que lá existiu um erro? Essa é a pergunta. É, houve assim, negligência. Faltou um sistema adequado de proteção. É um técnico de 25 anos de formação profissional, que há 23 trabalha num órgão que é o Contro aqui em São Paulo. Oliveira, aliás, se o doutor Venturelli está falando em negligência, negligência é uma das modalidades do homicídio culposo, né? Então, a negligência é imprudência e imperícia. Então, houve um homicídio aqui. Isso nós podemos detectar com base nessas palavras do doutor Venturelli. Não é isso, doutor Venturelli? Doutor Venturelli, nesses 25 anos, complementando a pergunta do Sabino, o senhor teve a oportunidade, infelizmente, de acompanhar algumas tragédias. Como o senhor classifica essa de Osasco, complementando o que perguntou o Sabino? Bom, olha, muito semelhante ao que aconteceu aqui no Brás, essa tragédia. Outro fato que também me chamou a atenção... Sabe o que é que é a torrefação? É, na quadra ali, numa quadra inteira no Brás. Mas, felizmente, essa tragédia ocorreu, esse acidente ocorreu durante uma madrugada. E foi o start, a ignição foi através de um raio. As galerias subterrâneas estavam impregnadas de GLP, o que provavelmente ocorreu lá. E um raio, durante uma tempestade, durante uma madrugada, acabou sendo o start da explosão. Certo? Quer dizer, eu considero esse caso muito semelhante ao que o senhor aqui no... Acontece pela rede Bandeirantes Televisão, ao vivo, para todo o Brasil. São 12 horas e 13 minutos, analisando e comentando os principais fatos do dia. Ao vivo, hoje, direto de Osasco, ao lado do Osasco Plaza Shopping, onde, já confirmadas, 47 pessoas morreram depois de uma explosão. Este é Filipe Badin. Ele toca piano desde os 9 anos. Esta é a música que ele mais gosta de tocar. Qual é a música que você toca? Quem tem síndrome de Down, pode mais do que você imagina. Não ultrapassa pela direita. Um motorista quase perfeito. Só faltou um detalhe. O cinto de segurança. Use o cinto de segurança. O pequeno detalhe onde a diferença é a vida. Meio dia 17, estamos aqui no Acontece Especial. Hoje, sendo transmitido ao vivo, direto do Osasco Plaza Shopping. Ao lado de onde estão trabalhando, ainda na retirada de escombros. Como lembrava há pouco a repórter Fátima Souza, mais de oito caminhões de escombros, detritos, restos aqui da explosão, já foram retirados só na manhã de hoje. Nós vamos chamar, nos estúdios da rede Bandeirantes Televisão, o companheiro Ricardo Viveiros com as notícias do dia. As coisas continuam acontecendo pelo mundo, Ricardo Viveiros. Perfeito. Não só pelo mundo, mas principalmente aqui no nosso Brasil, onde o PFL vai votar contra o imposto do cheque. Quem garante é Jorge Bonhausen, presidente do partido. Aliás, o maior aliado do governo no Congresso. E a indústria teve forte recuperação em abril. É o que informa a CNI, Confederação Nacional da Indústria. As vendas cresceram 10,41% em relação a março. A Caixa Econômica Federal vai ter um programa da casa própria para quem tem média renda. Ou seja, vai passar a atender também, além daquela fatia dos pobres. As inscrições para compras de moradias e material de construção começam no próximo dia 17. E a oferta faz com que o aluguel comercial caia 2,35%. Os proprietários já oferecem isenção de pagamento de luvas e até prazo de carência, tudo para atrair novos locatários. E o aposentado é dispensado da contribuição previdenciária. O juiz que concedeu a liminar alega pagamento só pode ser definido por lei complementar. E, de novo, conversando com o doutor Venturelli, antes de nós passarmos a palavra ao companheiro Antônio Teles, vamos à Brasília, onde está Luiz Gutenberg e vai nos dizer das repercussões dessa tragédia na capital federal. Você, Luiz Gutenberg. Olha, basta ver os jornais de hoje, o impacto que o nacional causou esse desastre em Osasco. Eu acho que é daqueles momentos em que você não tem outra coisa para falar, não tem nada a dizer, a não ser ficar perplexo e discutir o problema da segurança das pessoas. Quer dizer, esses shoppings, esses grandes centros de aglomeração humana que precisam ter o controle da sociedade através do governo, que deveria existir para isso, para segurança, saúde e educação. E esse é o grande tema de hoje, o tema político, quando praticamente se torna impossível ou muito difícil ou talvez improvável a aprovação do CPMF. Foi o tema da entrevista coletiva, segunda-feira, na Rede Bandeirantes, quando esteve o ministro Adílio Jatene. O problema da segurança, inclusive essa segurança do shopping, se transfere para a saúde e para a educação. Antônio Teles. Iverus, o que eu vejo é que nós estamos perdendo a capacidade de indignação. Olha, as tragédias estão se sucedendo no Brasil com uma naturalidade impressionante. Nós tivemos Caruaru, tivemos a clínica Santa Genoveva, agora o shopping de Osasco, quase 300 pessoas morreram e tenta se atribuir a uma fatalidade, como está se fazendo agora. Nós assistimos o advogado da empresa ameaçar o distinto público, dizendo, cuidado, que ninguém diga que a culpa é da empresa. Ora, a culpa será de quem, então? É minha? É do telespectador que está na sua casa? Claro que alguém é responsável por isso. Não importa saber se foi o gás metano ou se foi o gás GLP. O que importa é que não ocorra uma explosão que destrói um shopping por razões que ninguém sabe. Aconteceu alguma incompetência. Doutor Venturiado, o senhor concorda com isso? Não, não. Houve algum erro técnico que determinou. Portanto, tem responsáveis. E não adianta ameaças de que não se pode dizer não. Tem responsável e não tem fiscalização. Exatamente. Fatalidade não elimina a responsabilidade. E não tem indignação do público pelas mortes que estão sucedendo e pela sucessão de tragédia. Agora, eu só queria lembrar uma coisa, o Venturiado lembra bem. Aqui em São Paulo ele andou interditando alguns prédios porque estavam absolutamente fora da lei com o sistema elétrico, o sistema de gás, e o protesto era violento. Lembra disso? Sem dúvida. Até o estado do Morumbi. Exatamente. O estado do Morumbi, a Zabá, e o pessoal achava lindo. Doutor Venturiado, há indícios que há mais de 30 dias as pessoas sentiam nos corredores e lojas desse shopping o cheiro de gás no ar. E denúncias foram feitas à administração do shopping. Parece até que a prefeitura de Osasco, há 15 dias, fez uma vistoria no local. Isso é um grave indício de responsabilidade. Viver, se você me permite, Viver. E essas informações nós recebemos no local. Inclusive que a prefeitura de lá foi solicitada por uma aferição. E as informações que nós recebemos no local é que os técnicos da prefeitura de Osasco eles compareceram sem nenhum instrumento. Como que eu vou detectar a presença num subsolo de gás? Doutor Venturelli, é bom que se dê também a versão do outro lado aqui do fato. O superintendente do shopping center, doutor Davi Rocha, com quem conversamos, nega que esse cheiro de gás, conforme alguns depoimentos foram dados, realmente estivesse sendo sentido aqui. Ele nega, diz que isso não estaria acontecendo. Sabino, nós temos um VT do velório que correu por toda a madrugada de ontem para hoje e nós vamos mostrar ao telespectador da rede Bandeirantes de Televisão as cenas do velório. Nove corpos estão sendo velados no ginásio Independência. Haverá um enterro coletivo às 13 horas de hoje, sendo que cinco deles serão sepultados no cemitério Santo Antônio. Outros quatro no cemitério Bela Vista. Estes quatro pertencem à mesma família. Dois corpos serão enterrados no cemitério da Lapa, o caso de mãe e filha que estudavam na mesma escola. Doze corpos foram levados para municípios fora de Osasco. Um será sepultado no cemitério da Paz, outro em Cotia. Um velório está sendo feito em casa e um sepultamento será no cemitério dos Giraçóis, outro no cemitério central de Osasco. Três corpos estão sendo velados na Igreja Evangélica. Três outros serão sepultados em Carapicuíba. Um sepultamento será no cemitério da Bela Vista. Uma pergunta para o Venturelli é o seguinte, há uma diferença de cheiro de aroma do gás, né? Por exemplo, o gás GLP, o gás que a gente está acostumado, o gás de cozinha, tem um cheiro exatamente para isso, para que a pessoa identifique o cheiro desse gás. E o metano não tem cheiro nenhum. Se há um cheiro que as pessoas estão sentindo, um aroma que as pessoas estão sentindo, na realidade, então, seria realmente um gás de cozinha, o GLP? É isso que vocês detectam nesse momento? Exato. O gás natural não tem cheiro. O gás de cozinha, ele é adicionado ao aroma, que é justamente porque o nariz é o melhor sensor, como eu citei. Então, tem aquele cheiro característico que até chega a incomodar. Por que disso? Porque o GLP é um gás perigoso, certo? Ele, por ser mais pesado que o ar, ele acaba se infiltrando nas áreas mais baixas. Vocês lembram da ocorrência de Vila Mariana, onde o gás acabou descendo, o acidente ocorreu na lanchonete. Um recipiente de gás que vazou, acabou, esse gás acabou se introduzindo no subsolo e acabou provocando aquela tragédia ao acionar o interruptor de luz. Doutor Venturelli, doutor Venturelli, você me pergunta, insistir numa pergunta que eu fiz, mas ela é fundamental nesse momento. Há risco de outras tragédias como essa em outros shopping centers na sua avaliação ou não? Bom, olha, segurança absoluta não existe, mas a Prefeitura do município de São Paulo está atenta a esse problema. Bom, doutor Venturelli, pois não, o senhor quer concluir? Agora, nós estamos na eminência de grandes tragédias, sim, porque os recipientes de gás, o nosso botijão, esses que estão sendo comercializados ainda na cidade de São Paulo, estão sucateados na sua maioria. Nós fizemos um levantamento através do CONTRU e chegamos à conclusão que 40% dos recipientes de gás comercializados na cidade de São Paulo já deveriam estar no Ferro Velho há muito tempo. Sabia, não é com você, aí no Osasco Plaza Shopping. Aliás, Viveiros, nós temos aqui mais informações com a repórter Fátima Souza. Vamos encerrar o Acontece com informações, Fátima. O Major Paim informa que são, pelo menos, previstos ainda 48 horas para que os trabalhos terminem e fazem um apelo a quem puder ajudar. É que está faltando capacetes e luvas para que o pessoal possa trabalhar lá dentro por questão de segurança e faltando também máscara para o rosto, já que a gente viu muita poeira no local de trabalho. Acontece especial hoje pela rede Bandeirantes de Televisão, transmitido ao vivo direto do Osasco Plaza Shopping, mostrando o que está acontecendo aqui, mostrando os fatos no momento em que eles estão acontecendo. Os trabalhos dos bombeiros continuam, há previsão que esses trabalhos podem ainda se estender por várias horas e há, por que não, ainda a esperança, como aconteceram em outras tragédias, em outras partes do mundo, se encontrar pessoas vivas. 12 horas e 26 minutos, o Acontece de Hoje pela rede Bandeirantes de Televisão vai ficando por aqui. Boa tarde, Brasil. É a policromia na madeira com o betume. Com o betume. É essa mesma técnica que você acabou de ver aí. Essa daí a gente desgastou, depois envelheceu. Com o betume não precisa passar nada, ela já está pronta. Depois do betume não passa mais nada. Tá, tá. Essa aqui? Também eu envelheci. É o mesmo processo? Mesmo processo. E esse é madeira também? Não, esse é cerâmica branca, é um gesso, né? Ah, um gesso branco. Esse é madeira? Esse é madeira. Você passou? Foi envelhecido também. Agora aqui no fundo você passou uma cor só? Não, aí foi feito em duas cores. Ah. Um azul e um cerâmica. Ah, que eu estou vendo aqui. Isso. Tá, você não passou tantas cores, por exemplo? O vermelho, o verde, como eu passei na primeira peça. E aquele lá você... Sem envelhecimento. Deixou sem o betume. Sim, só fiz o desgaste e deixei... Aí nesse a gente passa uma demão de goma laca pra proteger. Ah, no final do processo? No final do processo. Uma goma laca rasinha. Em color pra proteger. Ah, entendi. Olha, Ana Maria, a frente dele aqui tá toda prontinha já. São as costas que não, mas a frente dele tá pronta. Olha que lindo, ó, gente. Ficou uma outra peça. Lembra como ele chegou aqui? A peça...